E aí galera, beleza? Tente o Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, pessoal, eu vou estar ensinando pra vocês Como alterar os ícones da Charme Bar do Windows 8 e 8.1 Então vamos partir para o tutorial Vocês terão que estar baixando este arquivo .rar Que eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo Vai clicar com o botão direito em cima dele Vai clicar em Extra e aqui vai estar aparecendo esta pastinha Dentro dela vai conter 3 pastas e uma DLS Então vamos entender para que funciona tudo Vamos vir aqui em Take Under Ship, ok? E vamos em Adicionar Vocês vão dar dois cliques em cima do Take Under Ship Vai dar um Sim e um OK Fez isso, pessoal! Agora vamos estar copiando esta DLL aqui Pode estar fechando o bloco de notas E vamos em Meu Computador Logo após Disco C, Windows System 32 Aqui vamos colar esta DLL A primeira DLL a gente vai ter que observar aqui, ó C Windows Barra System 32 Clicamos com o botão direito em cima dela Take Under Ship Clicamos com o botão direito novamente nela Vimos em Propriedade Segurança Aqui vamos clicar em Avançadas Habilitar Herança Damos Aplicar Damos um Sim E damos um OK Fez isso, pessoal! Daremos um OK novamente Agora vamos partindo para a parte de troca aqui, né? Dos ícones da Charme Barra Abrimos aqui o Windows 8.1 Charme Bar Customizer Clicamos com o botão direito Executar como administrador E aqui pessoal Vamos estar selecionando os ícones para estar alterando, ok? É só você clicar duas vezes em cima do ícone Se você deseja alterar No meu caso vou estar alterando o ícone do Windows E agora vamos estar vindo aqui na pastinha onde eu disponibilizei vários ícones PNG Lembrando que tem que ser PNG, ok? Eu vou estar selecionando isso aqui Pronto, selecionei um ao meu gosto Agora a gente vai clicar em Change E vamos estar esperando ser reiniciado a nossa Explorer Olha só, pessoal! Que maneiro! Que bacana, né? Aí você vai falar Nossa, Titeu! Mas olha só, cara! Só alterou só Quando não está com o cursor do mouse, né? Pressionado na Charme Barra Então para isso a gente vai alterar do outro lado aqui também Então damos dois cliques aqui Selecionamos a mesma orb E damos um Change Olha só, pessoal! O resultado é interessante também, é bacana Só que não fica o mesmo, né? Então Mas fica bacana Se você selecionar uma orb aqui Mais interessante Ela fica sim interessante, ok? No caso aqui eu peguei uma redonda aqui, né? Enfim, dependendo da sua escolha Dá para você estar selecionando e fazendo aí uma mudança expressiva, né? Lembrando que dá para você trocar os ícones aqui de cima também e tal Então dá para você trocar e fazer uma melhora bacana na sua Charme Barra Bom, não gostei Quero voltar ao normal Só você clicar aqui em Restore Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido bastante Tá certo, pessoal? Então é isso Só quero frisar para vocês Que vocês precisam fazer o procedimento do Take Under Ship, ok? Então comentem abaixo do vídeo se funcionou com você Dá um like favorito, vai ajudar demais na divulgação E recomendamos que vocês assistam alguns vídeos aqui do nosso canal No caso, o vídeo de como alterar a orb do Windows 8.1 Recomendamos para vocês Também recomendamos que vocês assistam o vídeo de como acelerar programas no Windows 8 e 8.1 E também recomendamos que vocês assistam o nosso incrível vídeo de como adicionar o menu iniciar no Windows 7 no Windows 8 e 8.1 E também, pessoal, de como instalar temas no Windows 8 e 8.1 E é isso Valeu Obrigado por terem assistido Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço A CIDADE NO BRASIL